Olá pessoas lindas, eu sou a Moi e esse é o quadro semanal de anime e mangá aqui no Omelete e hoje, como vocês já provavelmente sabem, a gente vai falar sobre dubladores otakus e eu não sei se vocês todos sabem, mas eu me formei atriz, principalmente porque eu queria trabalhar com dublagem e esse ano eu tive o meu primeiro papel, que foi a Mine Kuramai em Fruits Basket, que é o meu anime favorito e, óbvio, tinha que fazer cosplay dela e vim celebrar esse dia junto com outras pessoas maravilhosas e junto de vocês então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, se divirtam, comentem aqui pra eu saber direitinho o que vocês estão achando e vamos apreciar o trabalho maravilhoso desses dubladores incríveis que também são otakus Bora lá! Aqui comigo hoje a gente tem a Loli Horta, que é a dubladora da Uraraka Ochako de My Hero Academia A Mari Haruno, que fez a Petra em Attack on Titan O Heitor Asali, que fez o Sanemi recentemente em Demon Slayer O Lucas Almeida, a voz do Eren, em Attack on Titan A Mayara Stefan, que fez a Mikasa também em Attack on Titan O Bruno Casemiro, que fez o Kirishima em My Hero Academia O Thiago Córdoba, que fez o Leonardo em Blood Blockade Battlefront O Fabio Lucin, do Queridinho dos Otakus, que fez o Ash, o Shin de Evangelion E o Legoshi recentemente em Vistas E o Leo Kitsune, nosso companheiro produtor de conteúdo Que, né, às vezes as pessoas não sabem que é dublador também, que nem eu E que fez o Sero no filme de My Hero Academia E estamos todos juntos hoje pra responder algumas perguntinhas sobre como é ser otaku e dublador ao mesmo tempo Beleza? Vocês já conhecem a galera? Então a gente vai pras perguntas agora Primeira pergunta Os animes te influenciaram a seguir a profissão de dublador? Ou foi a dublagem que te transformou em otaku? Definitivamente foram os animes que me influenciaram a querer ser dubladora Na verdade, as minhas primeiras memórias de vida, inclusive, são de animes Da época que eu assistia, putz, na TV manchete Assistia Yu Yu Hakusho Assistia Shurato, Cavaleiras do Zodíaco Via também Mapá de Tokusatsu Jiraiya, Changeman, Flashman, Cops, coisa mais linda do meu coração E... Mas é isso Comecei a ficar curiosa com a dublagem por causa dos animes, principalmente Os animes me influenciaram na dublagem Porque eu já assisti anime desde pequenininha Desde bem novinha E eu sempre gostei muito Então, tipo, sempre que tinha algum personagem que eu gostava mais Eu sempre brincava que eu era aquele personagem E eu gostava de ficar falando as frases e tal E imitando E aí, tipo, mais pra frente eu conheci a dublagem E aí eu decidi que eu queria fazer isso da minha vida E... Os animes se influenciaram na minha vontade de querer ser dubladora Até porque eu descobri o que era dublagem através de animes Como eu fui uma criança dos anos 90 Eu assistia muito Pokémon E na época ali dos anos 90 Pokémon veio junto com uma revista chamada Pokémon Club E essa revista, ela trouxe em determinada edição Uma entrevista com os dubladores do anime E aí, a partir disso, eu descobri o que era dublagem Descobri que tinham pessoas atrás desses personagens Que eu gostava de assistir na tela Então, esse foi o meu gatilho pra querer me tornar um dublador E, obviamente, como eu fui crescendo, assistindo e consumindo outros animes Eu também sempre tive vontade de poder fazer parte disso, né? Como eu fui impactado dessa forma Eu queria fazer parte disso pra poder impactar outras pessoas Da mesma forma que eu fui impactado Eu já era otaku desde os meus 12, 11 anos 12 anos, assim, estourando Eu já era otaku Eu fui fã de Naruto primeiro lá atrás Eu acompanhava mangá Eu já tava tentando falar em japonês Então... É... O ser otaku em mim influenciou a dubladora que eu sou hoje Com certeza É... Eu também Mesmíssima coisa Eu lembro de sempre, pelo menos, almoçar antes de ir pra escola vendo algum anime Amava ver animes Eu acho que Naruto foi um dos primeiros que eu vi ali Junto com o Dalgombol Digimon, Pokémon É, lá atrás ainda tinha Digimon É, Digimon Na época do Digimon, na época do Pokémon Eu ainda não sabia o que era ser otaku Porque era muito tico É, eu também era pitico Eu tinha fitas VHS com episódios de Pokémon E isso... Esse amor, essa paixão pelos animes Fazia a gente sempre sonhar com dublar anime Quando chegasse a hora Então... Ah, sim, com certeza Já era otaku antes da dublagem Tanto que eu ia a eventos e tudo mais Gostava E... Eu comecei a prestar atenção Mas na dublagem Eu acredito que tenha sido assistindo os Ativell Eu gostei bastante do trabalho de dublagem Desse anime E depois disso eu comecei a... Cada vez mais ir prestando atenção Até que... Foi! Eu acho que... Os animes me influenciaram a seguir a profissão de dubladora Porque eu vejo anime desde que eu sou criança Eu tenho 34 anos hoje Na época eu devia ter uns... 8, 9, eu acho Ou menos até Eu via na manchete Cavaleiros do Zodíaco Shurato Yu Yu Hakusho Samurai Warriors Eram animes que eram muito legais E passavam nessa época lá Tá ligado? E desde pequeno Por mais que eu não soubesse o que era dublagem Eu sempre me interessei nas vozes Eu acho que desde pequeno eu sabia que existiam Pessoas atrás dos bonecos Tá ligado? E eu sempre fui meio fissurado por isso Então acho que quando eu fui ficando mais velho Eu fui indo atrás De ver quem eram essas pessoas Principalmente quando começou a rolar a internet E aí fui descobrir o que era dublagem E etc E enfim E aí a vida foi acontecendo Tá ligado? A dublagem me transformou em otaku Fui descobrir o que era otaku Depois já tá dublando há uns 4, 5 anos Então foi primeiro dublagem Depois otaku Mas antes de dublar Já assistia a Changeman Jaspion Zillion Não sabia que otaku tinha esse nome Mas gostava de Tokusatsu E já tinha assistido Zillion e Cavaleiros Mas não tinha noção do conceito Primeiro dublé e depois fui entender Os animes com certeza Me influenciaram A entrar pra dublagem Porque basicamente Tudo que eu fiz ao longo da minha vida Profissionalmente Foram maneiras de trabalhar Com mangá ou anime De alguma forma Então foi Fazer faculdade de letras Pra trabalhar em editora Que eu consegui fazer Foi fazer curso de desenho Pra fazer o meu próprio mangá Algum dia O que eu não consegui fazer E fazer teatro E curso de dublagem Pra dublar anime Algum dia O que eu felizmente Consegui fazer E foi anime Foi assistir Cavaleiros do Zodíaco Na manchete Foi assistir Dragon Ball No SBT de manhã Foi isso Que fez eu olhar Pra animes E falar Eu não sei se eu vou fazer anime Algum dia Mas eu quero estar lá De alguma forma Como você se sentiu Quando dublou Seu primeiro anime Dublar o meu primeiro anime Foi uma experiência Muito doida E muito legal Eu lembro até hoje Foi um vozerio Em Naruto Shippuden Na época que o Robson Komode Tava dirigindo Logo depois Eu fiz algumas outras Pontinhas pequenas Em Bleach Que por acaso Eram dois animes Que eu assistia O Bleach e Naruto Eu assistia desde sempre Então eu pude Tive essa oportunidade De fazer parte Justamente dos animes Que eu assistia Quando eu era mais novo Então isso foi Uma sacada muito boa Foi muito legal Foi muito divertido De fazer Mesmo que fossem Só pontinhas Aparecia lá Só pra falar um oi Ou aparecia ali Só num vozerio Que ninguém nunca ia saber Que eu tava lá Foi divertido pra caramba Fazer E eu me senti Tipo mega realizado Na verdade A primeira vez Que eu dublei um anime Foi uma situação Bem engraçada Porque eu não sabia Que eu ia dublar um anime Eu cheguei no estúdio E aí descobri Que era uma escala de anime Que era um vozerio Com mais umas quatro pessoas Mais ou menos E aí entrando no estúdio Eu vi assim na tela Um anime Eu Meu Deus Olhei pra galera Assim Mas alguém aqui Empolgado Quer anime E rolou um silêncio Mas tudo bem Eu tava realmente Muito feliz Foi muito legal Dublar o meu primeiro anime Mas também foi muito curto Porque quando você tá Em começo de carreira Obviamente você não vai pegar O papel principal Então eu dublei O filme Mais Hero Academia Dois heróis E o meu papel Que era o Cero Ele tinha duas falas Então eu fiz E aí acabou Eu fui Poxa Eu queria mais Eu queria mais Mas foi muito legal Olha Foi uma experiência muito incrível Foi a realização de um sonho Eu fiquei muito, muito, muito feliz Porque tipo Um dos meus primeiros animes Foi Attack on Titan Que já era um dos meus animes favoritos E quando eu assisti pela primeira vez Eu fiquei tipo Ah, eu queria tanto fazer Algumas pontinhas Se um dia fosse dublado Mas eu não imaginei Que um dia seria dublado E tipo Ver que o anime foi dublado E poder tá nele Fazendo parte Foi incrível Principalmente fazendo uma personagem Que eu já gostava muito, muito, muito Então eu fiquei muito, muito feliz E foi muito incrível Putz É maravilhoso Ah, assim Primeiro Eu dublei o trailer De Sancha Show Mas eu achei Que ele ia ser Meu primeiro anime Que eu ia dublar Então quando eu peguei E já era logo Uma protagonista Eu também fiquei assim Meu Deus do céu Agora vai E acabou que Não foi dublado até hoje Eu só dublei o trailer E a primeira foi a Mikasa Então assim Eu saí de uma personagem Que super me colocou pressão Pra outra personagem Que super me colocou pressão também Mas aí eu também Foi tipo Meu Deus Coração a mil Mas eu chorei de felicidade Não tem outra palavra pra descrever Só felicidade mesmo E um sonho realizado Quando eu fui dublar Meu primeiro anime Meu primeiro teste Já foi pra anime Então eu tava com aquela sensação De putz Que legal que seria Dublar anime Um dia O primeiro teste Que chega Já é pra anime E eu fiz o Simba Lá do Mag A hora que eu fiz o teste Tava só eu e o técnico Ele falou Esse personagem aqui é o Simba Acho que é o protagonista Aí eu olhei o título Aí eu olhei o título Adventure of Simba É Acho que é Coração foi a mil Eu preciso fazer tudo direitinho Meu Deus E tudo mais Fiz o teste Passei Entre fazer o teste E receber a notícia De que eu passei Eu já devorei Mag inteiro Assisti tudo Porque ali na torcida Aí quando deu certo Nossa felicidade imensa E aprendi muito Começando A carreira de dublagem Já dublando um anime Foi maravilhoso O primeiro anime que eu dublei Engraçado Foi o meu primeiro trabalho Na dublagem Foi no Dragon Ball Super E eu já gostava bastante De Dragon Ball E quando eu cheguei pra fazer Era Dragon Ball Eu fiquei super animado Super nervoso Que era a minha primeira Escala na dublagem Então Foi uma surpresa Muito grande Sinceramente A maior diferença foi Em relação ao idioma Mais do que de trame E se não me engano O primeiro anime que eu dublei Assim a sério Foi já Pokémon Lembro que fiz teste E lembro que tinha expectativa Mais porque o Pikachu No episódio 27 ou 28 Deu um choque do trovão Que causou epilepsia Em crianças do Japão Do que qualquer outra coisa O grande frisson era esse Mas O idioma Porém Todavia entretanto Pokémon Vinha pra gente em inglês Então acho que o primeiro anime Mesmo em japonês Que eu fui dublar Acho que foi umas pontinhas Em Akira Numa das redublagens de Akira Você já dublou Algum anime Que você gostava muito? Foi diferente De alguma forma? Já Attack on Titan Foi muito, muito, muito incrível Foi muito legal Foi muito gostoso Estar gravando também E é muito bacana Saber que você está fazendo parte De uma coisa que você gosta tanto Que você é fã E foi muito incrível É, então Eu, assim No caso da Attack on Titan Eu já conhecia De nome Mas nunca tinha parado Para ver O anime Quando eu fui ver Antes de eu gravar Eu me apaixonei por ele Tipo Ele com certeza Está no meu top 3 Animes favoritos Antes mesmo De eu dublar Mikasa Antes mesmo De vocês conhecerem Minha voz como Mikasa Porque eu achei ele Incrível Então A sensação É sempre diferente Por mais que eu Ame dublar animes Você dublar um anime Que você ama É diferente É um carinho a mais É tipo Caramba Não acredito Que felicidade É, você ama tanto Você fala Eu vou botar Minha dedicação Meu amor por esse anime Aqui nesse trabalho Da vida para ele Não só como um profissional Da dublagem Mas como um fã Aquilo que a gente gostaria De assistir E a gente vai com tudo Mergulha Para mim Eu acho que o Attack on Titan É um dos animes Que eu já era muito fã Também antes Lá em 2013 Quando ele lançou E todo mundo Só se falava nisso Porque era super diferente Uma tragédia E tudo mais E ali eu comecei a acompanhar E já tinha achado Fantástico Sensacional Vim acompanhando Mal sabia eu Que um dia eu viria a ser A voz do Eren Então para mim Foi muito maluco Eu desacredito até hoje É difícil não dublar Um anime que eu não gosto Porque eu gosto De bastante coisa Então Claro que tem trabalhos Que a gente não conhece Por exemplo O Blood Blanked Battlefront Que eu fiz Eu não conhecia Antes de dublar Então Foi uma experiência diferente Mas A maioria das coisas Que eu fiz de anime Eu acho que eu já conhecia Principalmente A Tako Taika Que era um anime Que eu já gostava E assistia bastante também Dublei My Hero Academia Que eu já era muito fã Desde que o anime O anime tinha começado Tinha começado a ser lançado Eu estava acompanhando Os episódios Era completamente Apaixonada pelo anime Completamente apaixonada Pelo Oraraka E aí Apareceu esse trabalho Caiu dos céus Mas Quando eu vou começar A gravar Coitado do Fábio Campos O diretor Não Mas ele se emociona também Ele também é bem fã de anime Então ele entende Do que eu estou falando Já Cara My Hero Academia Eu gosto muito Eu assisto desde Acho que Desde que quando lançou Foi 2014 ou 2016 Não vou lembrar agora A primeira temporada Mas eu assisto desde sempre E eu sempre gostei Da parada Então assim Você entrar no estúdio Para fazer uma coisa Que você gosta E que você conhece É uma outra pegada Claro Você vai se dedicar 100% Em todo o projeto Que você fizer Não tem nem Acho que nem Que falar sobre isso Mas Você vai dar um gás Diferente É claro Até porque A gente Que trabalha com dublagem Que trabalha com voz E etc Que trabalha com Entretenimento no geral A gente escolheu Trabalhar para as pessoas Por mais que eu faça A parada Por mais que eu queira Fazer o meu melhor E etc Eu não faço só por mim Eu não entro no estúdio Porque eu quero ser o melhor E que as pessoas Não Eu entro no estúdio Porque eu quero que Quando as pessoas Assistam o que eu fiz Elas olhem E se emocionem de alguma forma Sentam uma emoção Ao ver aquilo Então assim É diferente Você faz a parada Com muito mais garra Tá ligado Porque você quer Que a parada seja boa Fique boa Saca Tipo Como eu disse Eu dublei Os dois filmes Que saíram dublados Até o momento E que saíram no Japão Também Ainda vai sair um terceiro Do My Hero Academia E eu gosto muito De My Hero Academia Mas eu também fiz Uma pontinha Muito rápida No filme Em computação gráfica Do Lupin Do Lupin O Lupin O Lupin Terceiro O primeiro E eu sou muito Fã de Lupin Então eu coloco isso Como Não é um papel Basicamente papéis Que tem um nome Foram pontas Aqui e ali No filme Porque o elenco É muito pequeno Tem o grupo principal E tem o vilão Mas Pra mim Foi uma honra Gigantesca Estar um pouquinho Em um dos filmes De Lupin Que é um dos maiores clássicos Uma das maiores franquias Da história E eu adoro demais Lupin Então eu fiquei muito feliz Com o convite Eu consegui fazer E eu tô feliz demais Recentemente Be Stars Primeiro eu conheci a obra Fiquei maluco E quando eu cheguei Pra fazer Já era o trailer Porque eu não fiz um teste Eles mandaram uma amostra De voz e foi aprovado Então foi Fez som total Fiquei Era uma coisa Que quando eu assisti Eu falei Puts Bem que podia vir pra São Paulo Bem que podia fazer E quando rolou Ainda sem aviso prévio Então foi Foi maravilhoso E as redublagens De Evangelion A primeira vez Eu confesso Que eu não sabia muito Na segunda Eu falei Caramba que legal E a terceira Dirigindo ainda Foi pra mim Um marco assim Na carreira E na vida E na história E no mundo Já dublei alguns animes Sim que eu gosto bastante Por exemplo O próprio My Hero Academia Eu dublei os filmes Mas é um anime Que eu tava acompanhando bastante Na época que eu fui Dublar os filmes Então ele também Entrou nessa categoria De animes Que eu gostava E consegui participar Também teve A Demon Slayer Que foi o mais recente Que saiu agora há pouco O filme no cinema Que também foi um prazerzaço Enorme participar Foi um baita presente Eu ganhei Dublando o Sanemi O Hashira do Vento Melhor Hashira E vou te falar Que a experiência É muito mais legal Porque quando você Já conhece a obra Você faz aquilo lá Com muito mais gosto Você tem mais esmero Para fazer a parada Toda acontecer Você tem propriedade Naquele negócio Então por isso Que fica legal Para caramba E é divertido demais Gravar uma coisa Que você gosta Uma coisa que você já tem Um apego emocional Então é muito mais Proveitoso Dublar um anime Nesse sentido Dublar anime Realmente é uma das coisas Que eu mais gosto De fazer Na dublagem No geral Essa aqui ó Óbvio que eu tinha Que perguntar isso Você faria Ou fez cosplay De algum personagem Que dublou O que o cosplay Significaria para você Dentro desse contexto Bom eu convivo Com uma pessoa Que faz cosplay Todo dia Do personagem dele Ele só existe E é o cosplay Do personagem dele Tá com a cara Mas sim Eu e o Lucas A gente vive conversando Sobre como a gente Gostaria de fazer Cosplay de Aramica Até porque a gente Namora E os nossos personagens Se gostam Então é É quase um cosplay Na vida real Tá tudo certo ali É um Aramica verso Pra cá Pra vida real Pra vida real Então assim Super Amaria fazer Um cosplay de Mikasa Até porque eu sou Super fã da Mikasa Eu amo a Mikasa E nesse contexto Eu acho que O cosplay Pra mim Significaria Eu vivenciando O meu personagem Num nível a mais Que eu já dei A voz pra ele Eu já vivenciei Com ele juntinho Tudo que ele passou Que no caso da Mikasa Eu chorei junto com ela Eu vivi junto com ela Eu me emocionei Junto com ela Eu sofri pelo Eren Junto com ela Literalmente Eu amo O cenário cosplay Eu amo a dedicação Que os cosplayers Têm por fazer roupas Cada vez mais complexas Quanto mais complexo O personagem E a galera Super atinge Sabe Eu acho muito demais Nunca fiz Sempre tive vontade De fazer E a galera Cobra a gente Pra caramba Quando vai sair O cosplay de Eren É fantástico É fantástico É fantástico E pra mim Significaria tudo isso Que a Maimai falou A gente já deu voz a eles Por que não ir mais além Então nessa brincadeira De se caracterizar Como É extremamente artístico Isso E a gente até conversou Um com o outro A gente falou assim Ah Vamos fazer sim Mas a gente quer fazer O cosplay Por isso que tá demorando Pra sair A gente quer fazer tudo Direitinho Pra gente se divertir E também trazer algo Que surpreenda A galera também Sim Eu já fazia cosplay Antes de começar a dublar Então Quando eu fiz a Petrinha Eu fiquei muito ansiosa Querendo fazer o cosplay Eu só tava esperando lançar Pra poder fazer o cosplay E aí quando lançou Eu consegui fazer Exatamente no dia Do aniversário da Petrinha Que era uma coisa Que eu queria muito Muito, muito, muito Pra poder comemorar E aí eu fiz E além da Petrinha Eu já fiz alguns outros Cosplays também E quero fazer muitos outros Também Não só de personagens Que eu dublei Mas também de outros Personagens que eu gosto muito Eu faço cosplay Da Braraca Na verdade Eu faço há um bom tempo Já Antes de ter começado A dublar Eu já fazia cosplay dela Justamente porque Ela já era Minha personagem favorita Então Nossa Quando eu descobri Que eu ia dublar ela Realmente Foi Foi uma coisa Muito louca Assim Porque Já era muito fã Já fazia cosplay Mas E hoje em dia Esse cosplay tem Claro Já tinha um significado Muito Muito especial Pra mim Mas agora Maior ainda Claro né Por todo o envolvimento Profissional também Com a obra né Então hoje em dia Então hoje em dia Eu uso com Com muito 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 carinho E muita honra Esse cosplay de Braraca Eu não me considero um cosplayer Mas eu já fiz cosplays Eu fiz cosplays Cosplay de Sasuke Fiz cosplay de Deadpool E mais recente E mais recente foi de Marco Tá lá no meu Instagram Inclusive Foi Foi bem legal Foi bem legal E foi super improvisado Do Marco né Mas Eu gosto Eu gosto de cosplay E de repente Posso até Fazer mais Assim Uma vontade que eu tenho De continuar fazendo Olha Eu já fiz cosplay Eu fiz quando eu era moleque Numa Anime Friend Não Numa anime Com Eu fui de Yusuke Urameshi Porque eu tinha cabelo ainda Então era uma outra pegada E eu acho muito louco assim né Eu faria cosplay de Kirishima Claro Apesar de que eu não tenho O físico dele Cosplay pra mim Cara Ele é Ele acho que é a homenagem máxima Que dá pra você fazer Um personagem De um anime Ou de 2D Digamos assim né Porque Você gosta tanto daquilo Mas tanto daquilo Que você se dedica A ponto de construir Aquela roupa Porque não é fácil Falando do próprio Kirishima Ele tem os negócios aqui no ombro Ele tem a máscara Tá ligado Não é uma parada fácil de fazer Então É Você dedicar o seu tempo Você Dedicar É É Dinheiro Querendo ou não Você gasta Tá ligado É E aprender os trejeitos do personagem Decorar falha Etc Não é uma coisa que você vai fazer Só porque você quer fazer Não Você de fato quer homenagear aquilo Então pra mim é isso Cosplay Acho que É É uma homenagem Máxima Ao tipo de personagem Tá ligado Uma brincadeira Não me levaria muito a sério Fazendo isso Eu não me levaria Não me levaria Ao ato de fazer cosplay Mas eu se eu for fazer Ia ser mais uma brincadeira Uma coisa quase meio carnaval Ou quando eu pus uma Piruca de uraraca Isso aqui não é um cosplay Pode fazer um ator de cosplay Porque um casaco desse que eu tenho Também eu uso no meu dia a dia Então se eu sair de casa com ele Eu não sinto que eu saí de casa de cosplay Eu saí com o casaco do desenho Que eu curto É Mas faria Tem o máximo O auge Pra mim seria raspar a cabeça a zero Dar uma boladinha E fazer um curirinho Aguardem Eu não fiz cosplay de nenhum personagem que eu fiz Mas eu até gostaria porque o Cero Ele tem um capacete muito legal E eu só faria cosplay se eu conseguisse cobrir o meu rosto Porque eu ia ficar com muita vergonha Porque eu não sou cosplayer Mas o Cero ia ser legal Eu ia colocar o capacete aqui O capacete é todo preto Parece um Daft Punk Ia ser louco demais Inclusive aqui eu preciso comentar Que eu sou a louca do cosplay Eu quero vestir as pessoas o tempo inteiro Então a Minna Ikura Mai Ela é a personagem perfeita pra mim Porque é muito eu Ela quer isso Ela quer vestir as pessoas E é isso que eu quero É isso que eu vou fazer Vocês contem com isso no futuro, ok? Pra você como otaku Tem alguma diferença específica É em dublar séries ou filmes de animes? Como otaku sim Porque você tá dublando uma coisa Que você tem um afeto mais forte Assim, você fica mais Eu vou fazer e tal Acho que o cuidado tem que ser o mesmo A dedicação é a mesma Acho que só a ansiedade talvez é um pouco maior A ânsia assim De ai, o que vai acontecer? O que eu quero Assim, o envolvimento talvez seja um pouco maior Talvez até além da conta Talvez prejudique um pouco É preciso ter um certo distanciamento Mas enquanto profissional A principal diferença é o idioma, sem dúvida E como é uma linguagem Que a gente não dubla com muita fracidade Frequência É uma outra parada Que você precisa ficar muito mais atento Pra você não errar E pra você conseguir Passar a intenção certa E colocar tudo direitinho Ali naquele espacinho Que você tem Há muitos anos atrás Estudei um pouco de japonês Mas lembro pouquíssima coisa Claro, tu acaba ficando habituado Porque eu assisto muito anime Então algumas coisas tu já te habitua Inclusive com a linguagem Que é uma linguagem bem específica de anime Mas a língua dificulta bastante Mas no geral Fico mais feliz dublando anime Não tem como evitar Porque realmente é um produto que eu gosto demais Que eu consumo Então quando eu descubro que vai ser anime Na escala A emoção vai às alturas Tem sim Muita diferença Tem principalmente A diferença de significado Pra mim Eu gosto muito de anime Então toda vez que você vai fazer Algum anime Você fala Caramba Ah legal Vai sair esse anime O pessoal vai ouvir minha voz Então tem essa Essa expectativa Tem a diferença Na prática Que aí todo doador Vai falar pra você Animes e outros tipos de desenhos Também não tem muita Muita diferença Porque a diferença maior De live action Pra anime Que você geralmente tem que Dar uma exagerada a mais Porque o anime Ele tem um jeito próprio De interpretação Ele tem uma energia Muito maior Porque os personagens São sempre muito Energéticos Eu não vou nem dizer explosivos Porque cada um tem o seu tipo O Kirishima Ele é de fato mais explosivo Ele tá lá em cima Feliz pra caramba De repente ele fica triste Aí ele fica feliz Sabe assim Então ele é Ele é um pouco diferente Nesse sentido Tem os mais calmos Mas você tem que ter Uma energia Pra fazer aquela parada Você tem que ter Um feeling do personagem Muito maior Sabe eu acho É uma atuação Onde você tem que estar acostumado E por isso que eu digo Que seu otaku Às vezes Facilita muito Você dublar um anime Porque você sabe O que aquela atuação Tá querendo dizer Tem muita gente Que fica confuso E Mas ele tá triste Mas não Porque muitas vezes A atuação japonesa Em animes Ela é bem A mais A tinta é muito forte A tinta é muito forte Pra o que a gente Tá acostumado Então quem não tem Contato direto Com animes Estranha muito A primeira vez que vê A gente não A gente já sabe O que que tá acontecendo A gente já sabe Que tem a personagem fofa Que tem o personagem Mal encarado Que tem o personagem Que fala muito E faz pouco Que tem o personagem Que fala mais ainda Gritando pra caramba Que ninguém aguenta mais Que de tanto que ele grita Pra gente É super familiar Mas pra outras pessoas Que não são otakus Vai demorar um pouquinho Pra entender O que que tá querendo ser dito Como chegar naquela atuação O que que tem que fazer ali Porque vai gerar um estranhamento Então só nisso Já torna o anime Completamente diferente De um Um filme Uma série Sem falar nos poderes Extremamente diferentes Que muitas vezes Você vai ter contato Né? Eu amo soltar poder em anime Eu também Então por exemplo Imagina o povo lá Os dubladores Que foram dublar Naruto Por exemplo Eles tiveram que ter Uma dicção impecável Porque é Um nome diferente Diferenciado Então É Eu acho que é assim Diferente E sem falar Na labial Nos animes No áudio original A gente não tem A sincronia labial Tão presente Né? Muitas vezes Tipo a boca do personagem Tá fechada E o áudio Tá rolando ainda Ou o personagem Tá com a boca aberta E não tem áudio Ou as vezes Tipo por conta da animação Alguma cena Que o personagem Que o personagem Que o personagem tava falando É colocado ali Mesmo que ele não esteja falando Então acaba ficando Uma boquinha aleatória Que você tem que preencher E eu acho que é mais pra essa questão Mesmo do áudio Não tá tão sincronizado Com a boca E aí Acaba tendo esse desafio Em relação a outros trabalhos Né? Como séries Em action Filmes e tal Olha Eu acho que realmente Mexe mais com o coração Mesmo Obviamente Mas apesar da ansiedade Pra dublar Nem mês Eu acho que A gente tem que distinguir Mesmo o otaku Do dublador profissional Justamente Pra não se emocionar demais Pra não prejudicar Como o Fábio comentou E também Né? Deixando claro Que independente do papel O dublador Dá o seu máximo Então A diferença do anime Assim Me parece ser só O coração Poptando Um pouco mais rápido Qual a relação Com a comunidade otaku Antes e depois De se tornar Profissional na dublagem Mudou alguma coisa? Eu tenho uma relação Com a comunidade otaku De muito tempo De 10 anos De canal de youtube Lá O videoquest E ainda O meu podcast atual O Kitsune da Semana Que fala bastante Sobre anime E também Apresentar programa Na televisão No canal loading Quando existia Deus o tenha Eu sempre tive Essa relação Com a comunidade otaku Como um comentarista Como um crítico Entre aspas Quando eu entrei Para a dublagem Rolou Aqueles dois lados Rola o pessoal Que já me conhece Que sabe que eu tava Há muito tempo Fazendo cursos E correndo atrás E falando com pessoas Que falam Caramba O Kitsune dublando Dublando Mahira Academia Que legal Que sabe que eu já era Fã de Mahira Academia Antes De ter a chance De dublar um personagem No filme Então quem me conhecia De antes Ficou bastante feliz E foi muito legal Ter essa recepção Assim De todo mundo Rola aquele orgulho Rola aquele orgulho coletivo E foi legal Para esse pessoal Que já me conhecia Foi uma recepção muito boa E teve essa reação E também teve a outra reação Do pessoal Que fala Ah, colocaram youtuber Para dublar E que não sabe A história toda Eu já ia bastante Em eventos Muitas vezes com cosplay E com cosplay Também sempre foi Muito bem recebida Eu sempre curti muito Tá de cosplay Nos eventos Sempre foi muito divertida E depois que eu comecei A dublar Eu comecei a receber Mais feedback também Por conta dos trabalhos Nos animes Então Eu acho que o que mudou É que eu Realmente Eu fui recebendo Mais esse feedback Mas eu acho que Desde com o cosplay Tanto com o cosplay Quanto com a dublagem Sempre recebi muito carinho E estou muito grata por isso Eu faço parte Dessa comunidade Há muito tempo Eu vou a eventos de anime Há muito tempo Faço cosplay Há muito tempo Então eu acho que O que mudou Foi que Eu tenho cada vez mais carinho E mais admiração Por essas pessoas Por esse meio Então eu espero Conseguir representar Essas pessoas De uma forma respeitosa Generosa Para retribuir Tudo Todo Todo carinho Toda aceitação E E acolhimento Que eu já recebi Nesse meio Então Eu espero realmente Representar Da melhor forma possível Essas pessoas Que eu gosto tanto Vamos Otaqueiras O amor da galera Perante ao nosso trabalho É maravilhoso Sabe As mensagens Da galera Quando Eles veem Que nós Que estamos dublando Um anime Também somos Do cenário otaku A gente sente Que eles também Se sentem abraçados Tanto quanto nós É galera falando Assim A mesma língua Todo mundo Sabe do que se trata A parada Então Eu acho isso Muito legal Muito gostoso Eu acho muito incrível Como eles Sabendo que a gente É otaku E também Por a gente Ter um canal No youtube Como eles sabem Que a gente é otaku Eles querem muito Que a gente Saiba todos os memes Que eles gostam Então Chove pedidos Da gente Reage a tal coisa Reage a tal coisa Reage a tal coisa E tudo tem a ver Com a comunidade otaku Porque eles querem Que a gente esteja Totalmente 100% Inserido No que está acontecendo Na comunidade otaku Então eu acho Que sim A gente foi Completamente abraçado Pela maior parte Da comunidade otaku E eu vejo O quanto eles Gostam de saber Que a gente gosta Das mesmas coisas Que eles Porque o que eu mais recebo É Meu Vê esse vídeo Eu tenho certeza Que você vai gostar Então Eles gostam De serem ouvidos E saber que as pessoas Estão entendendo Do que eles estão falando E tudo mais E todo mundo Fica junto Se une A gente ama Reagir aos memes Que a galera Manda pra gente A gente dublou um meme Que a galera impondo A galera surtou É muito É maravilhoso É maravilhoso Poder compartilhar Tudo assim Com a galera Eu continuei indo a eventos Não mudou nada Para mim Claro que não agora Nesse momento Que a gente está não Fiquei em casa Não se aglomerem Mas Já ia a eventos E continuei indo Não mudou muita coisa A diferença Foi que agora Eu entendo mais Como funciona o mercado Eu acho que antes A gente se perguntava muito Cobrava muito Então hoje eu tenho Essa noção De como funciona o meio Mundo tudo Porque antes não havia E hoje ela existe Acho que eu me relaciono Relativamente bem Com as pessoas Também tanta gente Que vem me acessar E converto Tento conversar Na medida do possível Participo de live Não sou muito ativo Em rede social também Tenho Instagram Tenho Twitter Facebook Já desentendei faz tempo Gosto de acompanhar Não sofro muito Tem lá umas mensagens Aquelas Mensagens que você recebe Que você não sabe De quem veio Aquilo ali Eu não me preocupo também De fato Porque senão eu fico maluco E atender tudo aquilo Mas com quem a gente conversa Acho que a relação é boa E antes não existia Porque eu nem sabia o que era E eu acho que depois Que eu comecei a dublar Os animes As pessoas Elas meio que Se aproximaram mais de mim Porque é aquele negócio A partir do momento Que as pessoas sabem Que é você Que está dublando Tal personagem Eles associam a sua cara Aquela voz E aí eles conseguem Se aproximar de você E trocar mais ideia Então A partir dos animes Que eu fui dublando As pessoas Elas foram conhecendo Mais o meu trabalho E foram se aproximando Mais de mim Querendo trocar uma ideia Querendo conversar Conhecer mais A respeito do meu trabalho Muitas pessoas Conheceram o meu trabalho Através de um determinado anime E a partir disso Elas foram conhecer Outros tipos de trabalho Que eu também faço Então A minha A minha interação Com a galera Da comunidade otaku Ela sempre foi muito forte Eu acho que Esse O fato de eu dublar Os animes Só Deixou isso ainda Mais forte Essa ligação E me trouxe Me aproximou De muito mais gente Olha Acho que pra mim Mudou bastante Assim Antes de começar A fazer os animes Eu Sei lá Eu Eu participava Bem pouco Eu via as paradas As pessoas falando Eu via o que o fandom falava E etc Mas participava bem pouco Eu era uma pessoa Dentro do fandom E dando as minhas opiniões Uma vez que você começa A ser profissional A trabalhar E as pessoas começam A reconhecer o seu trabalho Muda um pouco A relação muda um pouco A vontade de trabalhar Também muda um pouco Porque você sabe Que tem pessoas Que estão lá Pra assistir a parada E que tipo Vão Se emocionar com o seu trampo Então você não pode fazer Qualquer coisa Então assim A cobrança Acho que fica maior A minha cobrança Comigo Fica maior também A vontade de fazer Ficar maior Porque você sabe Que as pessoas Vão estar lá Pra gostar daquilo Então você não pode Simplesmente Ir de qualquer jeito Sabe Então assim Acho que muda um pouco Tá ligado Nesse sentido Eu tive uma experiência Vou me dedicar E última pergunta Se você pudesse mandar Uma mensagem Pra criança otaku Que você foi um dia Qual seria? Cara Continua assim Continua assistindo Seus animes Que você ainda Vai longe Que você ainda Vai conseguir Realizar tudo isso Que você sonhou Amigo Tudo isso que você Tá sonhando aí Que você quer fazer Você vai conseguir Tá? Você vai conseguir Eu sou a prova viva disso Aconteceu Deu certo Tamo junto Vai na fé Continua assistindo anime Nunca pare Nunca pare Se parar eu vou te bater Eu volto no tempo E te bato Não pare Se eu pudesse mandar Uma mensagem Pro Leonardo De 12 anos de idade Quando ele Fazia desenhos Copiando o estilo Do Cavaleiros do Zodíaco E criava histórias Com os personagens Que eram os amigos Da escola Eu acho que eu ia Contar Pra esse Leonardo O que ele já fez hoje E ele não ia acreditar Porque você fala Então Leonardo Você Foi Trabalhou no Samurai X E o seu nome Tá no mangá Você trabalhou No Evangelion E o seu nome Tá no mangá Você Dublou É My Hero Academia O Leonardo ia falar Mas o que é My Hero Academia? Não é tão legal Quanto o Cavaleiros do Zodíaco Mas enfim Eu ia contar Tudo isso E ele ia achar Muito estranho Ele não ia acreditar Porque o Leonardo Nunca acreditou Em si mesmo E Ele ia olhar E falou Você tá Não Mas eu acho que ele ia ficar Muito empolgado E talvez ele se dedicasse Até mais Ia direcionar mais Os esforços Pra chegar Nesse ponto Com mais preparação Então Acho que seria uma boa Viajar no tempo E falar comigo Pega firme Nesse negócio E vê se dava certo Aproveite Aproveite Muito 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 Que depois É só Responsabilidade Acho que eu falaria Muita coisa Pro pequeno Bruno Lá atrás Mas assim Com relação Ao que eu faço Hoje Eu acho que eu falaria Mano Faz exatamente O que você fez Você vai passar Por muita coisa Difícil Você vai passar Por muita coisa Que você não esperava Você vai se decepcionar Muito Mas no fundo Você é o resultado Dessas experiências E assim Eu gosto De quem eu sou Hoje E eu só sou isso Hoje Porque você passou Por isso Então Você vai chegar Onde eu tô E você vai gostar Então cara Não faz nada diferente Segue a vida E tamo junto É nóis Nossa Eu ia dizer que Você tá certa Mas você vai conseguir É isso aí Vai que vai Porque um dia Você vai tá lá E E com certeza Tudo vai dar certo Você não é esquisita Você é muito incrível E Várias outras pessoas Gostam da mesma coisa Que você gosta Então tá tudo certo Eu diria Lulu Sabe Todas aquelas vezes Que você tinha Brinquedos Das coisas que você gostava Você assistia Você jogava Você brincava Você gritava Soltava poderzinho E você queria Que tudo aquilo Fosse real Não só uma fantasia Continua seu caminho Porque sim Isso é real E você vai viver isso E você vai sentir isso E você vai soltar Muito poder E vai fazer parte disso Vai fazer parte disso Isso é muito real Quando eu era pequenininha Eu já vi anime e tal E teve um período Da minha infância Em que as pessoas Na escola Tipo as outras crianças Meio que Me zoavam Por assistir animes E por gostar de animes Algumas vezes ficavam falando Que isso era coisa de menino E que menina Não podia assistir anime também Umas coisas assim De criança e tal E na época Eu ficava bem sentida Com isso Tanto que às vezes Eu me sentia Meio triste Por conta disso Então se eu pudesse Mandar uma mensagem Pra mim Hoje Naquela época Eu diria Pra não me preocupar Pra eu criança Não me preocupar Com o que as pessoas Ou com o que as crianças Diziam Que tá tudo bem Você gostar do que você quiser Animes são incríveis E você não tem que ligar Pra as pessoas Que falam mal disso Porque tá tudo bem Você só tem que ser Quem você é E gostar das coisas Que você gosta E não tem nada de errado nisso Jovem Luisa Luisa Shonen Continua gostando Dessas coisas Porque tem muito anime Incrível Que vai te ensinar Muita coisa maravilhosa Muitos valores lindos Vai te divertir demais Conhecendo tanto personagem Maravilhoso Vai fazer amizades Incríveis Amizades que tu vai levar Pra vida toda De pessoas que vão te entender Vão te aceitar Vão te respeitar Então Segue nessa menina Segue o taqueira Porque vai dar bom É, eu acho que deu pra perceber Que todo mundo aqui Concorda Que não faria nada diferente Que continuaria Seguindo seus sonhos Que se dedicaria a isso E que realmente Deve muito Aos animes e mangás Pelos ensinamentos Pelas alegrias Pelas conquistas Então é muito gostoso De ver pessoas Tão apaixonadas Pelo que fazem Justamente De vir Desse amor Dessa inspiração Que conquistou a gente Lá na infância Queria agradecer Quero agradecer Todos os dubladores Maravilhosos Que passaram aqui Com a gente hoje Muito obrigada Por terem vindo Muito sucesso Pra vocês sempre Galera que tá assistindo Vão seguir eles Nas redes sociais Todos os links Estão aqui na descrição Porque a galera Produz conteúdo também O pessoal fala de dublagem Então acompanhem por lá E vocês aí de casa Vocês que são otakus Vocês também tem sonhos De trabalhar com anime De alguma forma Deixe aqui nos comentários Porque daí vocês visitam Esse vídeo no futuro Pra ver se vocês conquistaram E se vocês Estão felizes com isso Beijo gente Muito obrigada E até a próxima